É o mention da Tremble Joyce Play, o Drog das Novidades Criou o BD Senna no meu quarto, eu enverdei Muitos trabalham contra mim, mas eu superei Viste a minha meta, mas não viste a minha estrada Viste a linha reta, mas não viste a linha rasa Agora vê como é que passa, do gol no tapaz Eu paro, tô por se calhar pro espaço Rera que investiu agora que eu segui o meu espaço O game tava duro, duro tipo A Pra subir daí, para eu voltar aqui na porta, sei que eu tô com paz Quanto já é direito dele, faixa número 1 Depois do lançamento do EP Como os beat, eu vou fazer caché Como os beat, eu vou fazer com boom Sem ter cursado, meus beats são raros Sem ter cursado, meu flow virou chato Sem ter cursado, meu to virou banco Terceira mudança, essa merda é carro Criativo nesse game deste puto Mais mix do que pro meu nome, só bruto Eu sou o melhor você também Quero realizar my twin, quero matar time Você que tá com o meu beat Sou o melhor você também Quero realizar my twin, quero matar time Você que tá com o meu beat Dica essa maneira como eu pego no meu beat Muitos duvidos no começo, mas agora nem consegui ver o meu limite Já passei de 100 e nem sabe assim Eu sou o suceito, vim de pequim Mas calma, eu tô brincando, eu sou Tô brincando lá, já podem me chamar de porta musical Fazer no céu, eu trabalho no quarto Meu nome está na rua Ele me dá capa desse ano, não vê que tem a lua Siga meu canal, Letivodo mexido Dá uma moral no canal pra tá preenchido Mano, siga lá no Youtube Letivodo mexido E eu não comparo, comparo com outros não Não comparo com o meu presente tipo original Letivodo mix, tá com o irmão Do best, ativo, né? Dependimento do animal Criativo nesse game deste puto Mais mix do que pro meu nome, só bruto Eu sou o homem e você também Quero realizar o meu dream Quero matar o time Fazer que tá com o meu beat Sou o homem e você também Quero realizar o meu dream Quero matar o time Fazer que tá com o meu beat Letivodo mix Me pego Identidade Klode Hora Retendo Apugo Variante Episodio Adiv kuv